A gente traz as informações sobre as buscas pelo helicóptero que desapareceu no litoral do Estado. São nove dias já desse trabalho. Renan Fiuza está com a gente, acompanhando as informações. Renan, hoje, novidades? Tudo bem, Carol? Ótimo dia pra você, um bom dia pra todo mundo que está com a gente na CNN. Ainda nenhuma novidade, tá? A gente que está acompanhando de perto esse caso, o que sabemos é a linha de buscas e investigações por parte da Força Aérea Brasileira. Um ponto importante, relevante, o último sinal registrado do celular de uma das pessoas que estava dentro da aeronave era ali na região de Paraibuna, interior de São Paulo, a caminho do litoral. E é ali, nesse momento, onde as buscas estão concentradas. Ou seja, todas as informações são relevantes e importantes. A Polícia Militar, que está dando esse suporte com pelo menos duas aeronaves, também sobrevoa a região, uma região difícil, montanhosa, de vegetação densa, o que dificulta, acima de tudo, essas buscas. Mas ontem, o major responsável por essas buscas aqui da Polícia Militar, a gente fala aqui do Campo de Marte, ressaltou, acima de tudo, o empenho dos policiais militares e não descarta a possibilidade dessas pessoas estarem com vida. Ou seja, informação importante que a gente traz aqui na CNN. Ontem, o major disse isso. A gente segue trabalhando com a possibilidade de que essas pessoas estejam vivas. Portanto, sabemos que é muito difícil, até porque a vegetação, ela se reorganiza, se recompõe de uma forma muito rápida. Se esse helicóptero pousou de forma emergencial, se caiu sobre as árvores, são nove dias de buscas. Essas árvores, elas podem ter já retomado aí a sua forma normal e essa aeronave, que é de cor cinza, pode estar embrenhada ali em meio à mata. Portanto, são essas as informações que a gente traz. Acima de tudo, o trabalho em conjunto com moradores que estão na região. A Polícia Militar está pedindo qualquer tipo de informação por parte desses moradores que tenham informações, que possam ajudar. A Polícia Militar pousa em áreas demarcadas, determinadas ali por essas buscas, e conversa com esses moradores, o que ajuda a traçar novas rotas à procura dessas quatro pessoas. Mas até o momento, nenhum indício, nenhum sinal de onde possa estar esse helicóptero. É claro que a gente segue acompanhando tudo de perto, vamos trazer as novidades, espero que muito em breve, aqui na CNN. E aí, me caro.